Mas quando você conviver com uma pessoa e que ela faz da tua vida um inferno, tenha compreensão, tenha paciência, ela só faz da tua vida esse inferno porque tem um inferno dentro dela, como um dia nós também fizemos, eu já fiz da vida dos meus pais um inferno, eu já fiz da vida das pessoas que conviviam comigo no passado um inferno, porque eu tinha um inferno dentro de mim, e quem sabe você diz assim, ô bispo, eu tenho um inferno dentro de mim, mas a gente vai arrancar esse inferno de dentro de você agora.